Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar Não sabia o que dizer Eu resolvi te escrever Uma carta É hora de partir Mas prometo voltar Todo dia é tempo e hora Pra gente se encontrar E isso vai passar Quando a chuva passar Só me deixa relaxar Tomar banho de mar Quando a chuva passar Minha cabeça esfria É só você chamar É só você chamar Deixa eu relaxar Tomar banho de mar Quando a chuva passar Minha cabeça esfria É só você chamar É só você chamar Eu não sei de tanto Mas que me amo É certeza Meu peito me dissipara e pô beleza Um tempo pra respirar Sente firmeza Essa insolidão Não tinha um tempo pra pensar Não sabia o que dizer Eu resolvi te escrever É hora de partir, mas prometo voltar Todo dia tem piora pra gente se encontrar Isso vai passar quando a chuva passar Só me deixa relaxar, tomar banho de mar Quando a chuva passar, minha cabeça esfria É só você chamar É só você chamar Deixa eu relaxar, tomar banho de mar Quando a chuva passar, minha cabeça esfria É só você chamar É só você chamar Deixa eu relaxar, tomar banho de mar Quando a chuva passar, minha cabeça esfria É só você chamar É só você chamar Deixa eu relaxar, deixa eu relaxar 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 Deixa eu relaxar, deixa eu relaxar